Boa noite meus amigos, com satisfação muito grande eu estou adentrando em vossos lares para convidá-los a estar junto conosco no programa Loutia aqui pela sua TBI, que é a TV do Centro-Oeste do Estado do Paraná. A maior colônia gaúcha fora do Rio Grande é aqui. Então, eu quero dizer a vocês que nós estamos melhorando esse programa, pensando em dar o melhor para a nossa gente, para os gaúchos e para os que não são gaúchos e gostam da cultura da nossa terra. Continue vendo o nosso programa, porque nós estamos renovando muita coisa e agora o programa vai estar na região. Tá bom? Conto com vocês! Fui carreteiro desse Rio Grande e Gaúcho Transportei progressos e plantei muita esperança Colhe saudades na lavoura do passado E hoje carrego uma carga de lembrança Venho de uma terra distante Nada onde o vento soduxa E a paisagem se debruça Num poema em aquarela Uma cancela O ranchinho Uma vertente E as lembranças permanentes Do meu passado E aquele que for um dia Conhecer-me no garejo Por certo vai ter o desejo De ir ver minha morada Da encruzilhada Dentro da roça E o potreiro Da casca do pinheiro O nome dela E mais nada Meus amigos Estamos nós abrindo O nosso programa Aloquei O nosso programa Pela TVI A TV do centro-oeste do estado do Paraná Que cobre A maior colônia gaúcha Existente fora do Rio Grande do Sul Desde as barrancas do Iguaçu Até as barrancas do Rio Paraná Da divisa com o Mato Grosso Nós estamos aqui hoje Em Curitiba Capitana desse estado Para aquele que não sabe E no seu rancho O que é que quer dizer Curitiba Em Guarani Quer dizer Muito pinhão Que naquele tempo O pessoal se alimentava Com pinhão O bugno se alimentava Que se engordava Porco no pinhão Então Curitiba Tem o nome De muito pinhão Então Estou aqui Junto com meus amigos Seu João Liglatti Estou aqui Com o Marca de Gaiteiro Que vai abrir Na parte musical Desse programa No dia de hoje E eu quero o carinho E o aplauso De todos os amigos Aqui presentes Na churrascaria gaúcha Que é o primeiro Grande abraço Para quem chega Do Rio Grande De qualquer parte Aqui no Pinheirinho É churrascaria gaúcha A mais tradicional De todas Uma salva de palmas E a Marca de Gaiteiro Vamos de música então Vem o Vida Estradeira Andando pelas estrangeas E no lombo de um cavalo E no lombo de um cavalo Que aprende desde infância Vida Estradeira Vida Estradeira Vida Estradeira É paixão pelos Vida Estradeira Vida Estradeira É paixão pelos Vandangos da fronteira Vida Estradeira É amor É amor pelos costumes Vida Estradeira E no lombo de um cavalo E no lombo de um cavalo É amor Vida Estradeira Vida Estradeira Apto para tocar baile Em qualquer lugar Estamos há 5 anos já Há 5 anos Tocando Vandango Você sabe que a nossa área É a área mais bailanta que tem Que a área da garuchada Tem baile em tudo quanto é comunidade E eu fazia questão Que os meus amigos Dessa região Levassem esse conjunto Conjunto é bom Pessoal é bom De primeira qualidade Eu gostaria que vocês Levassem ele Liseu Para contratar vocês Como é que faz? É só entrar em contato 021 041 99 966 6741 Esse é aqui Curitiba Curitiba De Curitiba Vocês vão Para qualquer parte Temos o Facebook também É só entrar em contato Com a Marca de Gaiteiro Marca de Gaiteiro Marca de Gaiteiro Então é fácil De contratar eles E eles Estão começando Começaram já há 5 anos Fazem muito sucesso Aqui na capital Em roda aqui da capital Na grande Curitiba E até mesmo em outros lugares Mas eu fazia questão Que vocês fossem lá No Ninho da Cobra Na nossa região Cascarel Foz do Iguaçu Paraguai Argentina E por aí Tá bom? Muito obrigado Nós vamos continuar com vocês Está também visitando nós Venho trazer um abraço Com um grande companheiro nosso De muitas e muitas campereadas E muitas andanças Trata-se do compadre Luiz Adão Eita caboclo Um abraço Quero comentar A todos os meus amigos E minhas amigas Aqui da região Da região de Medianeira Cascavel Da TVI E o compadre Ivan Taborda Sempre sucesso Há 80 anos Desde que nasceu Desde que nasceu Não é o compadre Ivan Taborda Desde que nasceu Recentemente Tivemos uma grande festa Em Campo Largo Na festa aniversário dele De 80 anos Comemorando Né? Seu João Inglate Também estava por lá E foi linda a festa Parabéns pelo seu programa Eu sempre estou participando Com o compadre Nego Taborda Também do Alô Tcheto Aí aliás O senhor que me deu Esse quadro De compadre Luiz Adão E está todo mundo conhecendo O compadre Luiz Adão No Brasil inteiro Especialmente aqui no Paraná Um abraço ao pessoal Aqui da Gaúcha Que já gravamos aqui E esse grupo Esse conjunto bacana Que está aqui Se apresentando Hoje para o Brasil E para aqui Especialmente Para a região Mais gaúcha Do estado do Paraná Como o compadre Ivan Taborda Falou E ao senhor João Inglate Também aquele abraço Fez uma grande homenagem Está aí a homenagem Aparecendo lá Né? O Câmara está colocando Homenagem Merecida Para o nosso Compadre Ivan Taborda Muito obrigado Por me convidar Estarei sempre junto Com o senhor Muito obrigado Compadre Ah não, não Vamos ao bar Vamos ao extremo aí Até o final do programa Seu João Inglate Hoje o senhor João quase me matou No coração Quando ele abri Mostrou aquele quadro lá Que ele escreveu No punho dele Que lindo Letras bonita Está mostrando aí Francisco Lá Mostra aí Aí Leram Leram A Jurema Leu ali Daí O frouxinho do carrão Mas é uma pequena É uma pequena homenagem E todos os pessoal Todos os pessoal do conjunto Do conjunto dele Que estão participando Aqui Um por um deles aqui Que a gente vai ficar contente E saber quem são Essas rapaziadas Que acompanham ele Eu vou apresentar o primeiro O Eliseu Está aqui É prazer Eliseu O novo integrante Do grupo O Wagner O meu compadre Roberto Vocalista Gainter Compadre Jonas Novacho Viram só compadre Marcelão Compadre também E o Chico E o Francisco A guitarra E o japonês O Kenzo Sempre está junto Com nós Às vezes Quando vai Às vezes Quando não vai O japonês gaúcho O japonês gaúcho É um baita conjunto Bom Agora Vamos repetir O telefone Você pode ligar Agora Se você quiser Liga pra ele Eles têm vontade De conhecer E receber A hospitalidade Dessa gaúchada Dessa região Que eu falei Que é A região Do centro-oeste Do Paraná Vamos que vamos Vamos lá Fazer a próxima Telefone É 99666741 41 41 41 Bom Toma de marca Alegria do povo É música E chumbo Não tem nada pra dançar Não tem nada pra dançar Não tem nada pra dançar Quando obra minha gaita Todo mundo se apaixona Com o toque da cordiona Volta em casa pra dançar Fico mirando de longe Olhar de alguma china Olhando de relancina Com o teclado acariciar Eu sou gaiteiro Sou campeiro e tocador Mas também Fico ligeiro Quando se fala de amor Eu sou gaiteiro Sou campeiro e tocador Mas também Fico ligeiro Quando se fala de amor Música Eu sou gaiteiro Sou campeiro e domador Mas também Fico ligeiro Quando se fala de amor Fico ligeiro Fico ligeiro Fico ligeiro Nós vamos ter o nosso intervalinho Voltamos da quinadinha Aquilo é correndo tudo Igual em terro de meximento Tem que ser rápido Vamos lá Voltemos moçada Música 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 Nós estamos aqui na loja do lar Para mostrar a você Nossa amiga Dona de casa Nossa cliente A grande variedade de artigos natalinos Que nós recebemos Nós temos lindas árvores de natal Enfeites Fitas Bolas As guirlandas de porta Os arranjos de mesa E você minha amiga Que quer montar a sua árvore de natal O seu arranjo de porta A sua guirlanda O seu arranjo de mesa Você escolhe o arranjo E nós montamos para você Sem custo de mão de obra Você escolhe a árvore As bolas A fita Do seu gosto E nós montamos Sem custo de mão de obra A vista Nós trabalhamos com desconto especial E trabalhamos também Com todos os cartões de crédito Parcelamos em até 6 vezes Vem até nossa loja Que nós teremos o maior prazer Em atendê-los Música Música Tombini Móveis e Equipamentos para Escritório Aqui você encontra cadeiras Do jeito que você sempre sonhou Todo mobiliário para seu escritório Você encontra aqui na Tombini Conta também com reformas de cadeiras Ligue 3264-3001 Ou acesse www.tombinimoveis.com.br Tombini Móveis e Equipamentos para Escritório Há 40 anos unindo tradição à qualidade Música Buena, meus amigos Estou eu aqui novamente De cabresto curto Ao lado dos meus maiores amigos Porque Está vendo esses aqui? Esse aqui É o colchão multimadre O melhor do Brasil Você fala com eles Direto na loja Sem querer queixê Dico de Pato Galo Torte Nem gregre Para dizer Gregório Tá bom? Bum Timagem Faça como eu Viva essa vida Que Deus prolongou Na tua vida E para os jovens também Que se prepara Para trabalhar Isso aqui Não tem coisa melhor É bom para a cabeça E se prepara Programa eles Trabalha sozinho Atenção Olha Você pode ligar agora Falar com o pessoal Lá na loja Em qualquer parte Deste colchão Que vai mudar a sua vida Vai levar a saúde para você E para a sua família 041 35 033002 Nutrimento Oeste Purina Para você que é do campo Ou da cidade Aqui você encontra Produtos para a agricultura Produtos para panificador E restaurantes Utilidade doméstica E presentes em geral Floricultura com variedades De flores naturais Nutrimento Oeste Purina Estamos na rua Argentina 993 Centro Fone 3264 2387 Medianeira Paraná Voltamos com o programa Loutier aqui pela TVI Quero mandar um abraço a Santa Terezinha de Itaicu Seu amigo Amarildo Rio Abraço velho Grande pra ti E também Lá Pra O lugar inteiro Chasquiador E o pessoal Lá do CTG De Santa Terezinha Grande abraço Conjunto É uma coisa muito ligada ao tradicionalismo Ao gauchismo E ela Eles tem uma loja Que pode pinchar um gaúcho Da cabeça até o carcanho O corpo inteiro O corpo inteiro Eles tem lá Muita 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 Coisa boa E bombacha Bota Bala Chapéu Toda a instrumentária gaúcha Para quem se preza E gosta do tradicionalismo Fica no sítio central E o nome da loja É Walter Pinchas É isso? E quem está presente aqui A Dona Leonice Elenice 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 E a Fabiana Minha filha lá Estão presentes Eu queria os aplausos Obrigado 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 Vamos Prosseguirmos o nosso programa O Roque Pagetti Está onde? Está lá Está sentado aqui Levanta aí para receber os aplausos Ele está lá Ele está lá Quantos anos seu Roque Deu Parabéns Pela história Pela história Eu quero Te mando uma mensagem Agora Aonde está maior O Roque Pagetti Do Parabá A hospitalidade Está trovejando Senhor Dizem que O tempo troveja Mas que vir Não é nada Não tenha medo De remandos Onde tem água Parabéns É isso aí Levanta Fazer tal A nossa mensagem Vai Agora O Roque Pagetti Vem o dia da Daqui Da Churascaria Gaúcha Da Gaúcha Isso Quantos anos? Eu De Gaúcha Tem 35 anos 35 anos O meu tio Roque Começou em 83 E eu Comecei em 97 98 Estamos Tocando junto Agora Seguindo a carreira De churrasqueiro Para Preservar a tradição Gaúcha mesmo Então a gente Quer mandar um Tipo um abraço Para os gaúchos Do interior Que quando vier Para Curitiba Como o seu Ivan Falou Vem aqui para a churrascaria Gaúcha do Pinheirinho Que aqui é autêntico Churrasco gaúcho ainda Tudo servido na mesa Como antigamente Então quem não conhece Que vem lá do interior Que vem para Curitiba Comer um bom churrasco Procure nós aqui Da churrascaria gaúcha Do Pinheirinho Que vai ser muito bem Atendido e bem servido E quando chegarem aqui Aí ó Procure nós aqui Que ó Nós viemos lá De tal cidade Que a gente vai Vai atender muito bem Como sempre Atendemos todos né Então mas procure nós aqui Que a gente não Pode ter certeza Que vão comer uma Uma excelente carne aqui né E aquele atendimento E aquela qualidade né E a gente quer agradecer também O seu Ivan Seu João Inglato Pelo conjunto aqui A marca de Gaiteiro Por ter vindo aqui Precisar a gente também E a gente fica muito Né Muito agradecido por isso Porque Como nós somos gaúchos também Né Lá do Rio Grande né Então a gente Procura sempre manter As raízes Cultivar a tradição Que isso é muito importante E a gente quer agradecer A todos que vieram aqui também O pessoal né Todos eles Então vocês sabem né Vindo pra Curitiba E se alguém de Curitiba Aqui na região Estiverem aqui Também Se por acaso Vê o nosso programa A gente sempre tem Uma promoção boa No jantar A gente tem uma promoção Muito boa pra casal né Entende E quando o pessoal também Vier do interior A gente vai fazer um descontinho Bacana também A gente vai fazer um precinho Bem bom E pode deixar Procura a gente Que só não vou se arrepender Tá E o telefone daqui Se quem quiser ligar É o 4133491991 Né Pode procurar a gente aqui Muito bem Tá bom Muita gente ali Muita gente ali Muita gente que passou Por essa chuva 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 Muitos turistas E eu lembro ainda Quando estava sendo Muitos turistas Há muitos anos E esse barulhão Que vocês estão vendo Desde que está começando a chover E está dando uma trolejada Galera Bom Mas lá Não tem nada E nem que tenha Carvalho Somentei aqui Não tem nada Vamos de marca Com o grupo Marca Gaitão Marca Lift Músicamentei aqui Oba Marca Veja Marca gewa Seis Mundias E verso simples se tornou O sentimento que quer ser Se transformou numa paixão verdadeira Quebrando todas as barreiras Uma nova história começou Quero te amar assim Pra sempre minha companheira Fica juntinho do seu coração O amor pra vida inteira Quero te amar assim Pra sempre minha companheira Fica juntinho do seu coração O amor pra vida inteira A nossa história começou Como se fosse um amor de brincadeira Te envolvendo em meus braços E verso simples se tornou O sentimento que quer ser Se transformou numa paixão verdadeira Quebrando todas as barreiras Uma nova história começou Quero te amar assim Pra sempre minha companheira Fica juntinho do seu coração Um amor pra vida inteira Quero te amar assim Pra sempre minha companheira Fica juntinho do seu coração Um amor pra vida inteira Um amor pra vida inteira Quero te amar assim Quero te amar assim Quero te amar assim Pra sempre minha companheira Fica juntinho do seu coração Um amor pra vida inteira Um amor pra vida inteira Nós estamos aqui na loja do lar Para mostrar para mostrar Para mostrar a você Nossa amiga, dona de casa Nossa cliente A grande variedade de artigos natalinos Que nós recebemos Nós temos lindas árvores de natal Enfeites, fitas, bolas As guirlandas de porta Os arranjos de mesa E você minha amiga Que quer montar a sua árvore de natal O seu arranjo de porta A sua guirlanda O seu arranjo de mesa Você escolhe o arranjo E nós montamos pra você Sem custo de mão de obra Você escolhe a árvore As bolas A fita do seu gosto E nós montamos Sem custo de mão de obra À vista nós trabalhamos Com desconto especial E trabalhamos também Com todos os cartões de crédito Parcelamos em até seis vezes Vem até nossa loja Que nós teremos o maior prazer Em atendê-los Tombini Móveis e Equipamentos para Escritório Aqui você encontra cadeiras Do jeito que você sempre sonhou Todo mobiliário para seu escritório Você encontra aqui na Tombini Conta também com reformas de cadeiras Ligue 3264-3001 Ou acesse www.tombinimoveis.com.br Tombini Móveis e Equipamentos para Escritório Há 40 anos unindo tradição à qualidade Buena, meus amigos Estou eu aqui novamente De cabresto curto Ao lado dos meus maiores amigos Porque, está vendo esses aqui? Esse aqui é o colchão multimádio O melhor do Brasil Você fala com ele direto na loja Sem tire-que-cheve De pato, galo torto e nem gregre Para dizer gregorio Tá bom? Bom, timagem Faça como eu Viva essa vida que Deus prolongou Na tua vida E para os jovens também Que se preparam Para trabalhar Isso aqui não tem coisa melhor É bom para a cabeça Ele se prepara Programa ele Ele trabalha sozinho Atenção, olha Você pode ligar agora Falar com o pessoal Lá na loja E qualquer parte Desse colchão Que vai mudar a sua vida Vai levar a saúde Para você E para a sua família 041 35 0 03 3002 Nutrimento Oeste Purina Para você que é do campo Ou da cidade Aqui você encontra Produtos para a agricultura Produtos para panificador E restaurantes Utilidade doméstica E presentes em geral Floricultura com variedades De flores naturais Nutrimento Oeste Purina Estamos na rua Argentina 993 Centro Fone 3264 2387 Medianeira Paraná Prosseguimos o nosso programa O Anote Hoje Com o grupo Marca de Gaiteiro Onde é que surgiu esse nome? Como foi? Como foi? Foi uma homenagem Para o falecido pai Ah, o teu pai Teu pai era gaiteiro Que era muito teu fã Ele era mais conhecido Como o João Gravata João Gravata Ou o João da Gaita João da Gaia João Boiadeiro Do lado do Mato Grosso Era João Boiadeiro João Boiadeiro Muito bem E esse pai prestou uma homenagem É muito bonito isso Homenageado Principalmente Isso é um modelo De quem tem um coração Gravado no peito Que quer fazer uma homenagem A seu pai Foi muito bem feito Parabéns a todos Bom Vamos falar de Pilsch Gaúcha Bombacha Não faz uma coisa boa não Bombacha É o índice de folga 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 E também São Farrupilha E sanguentou O verde dos pampas De sangue Por uma causa Para ser brasileiro Brigando para ser brasileiro Quando Dom Pedro Nem ligava que o Rio Grande Podia ser outra nação Que se entregasse Para a Argentina Para o Uruguai Mas os gaúchos Derramaram sangue O sangue De nossos bravos Provou Que o Rio Grande Não nasceu Para ser escravo Por isso É livre A única bandeira Que está escrito aqui República Rio Grande Não é a República Dos Estados Unidos Do Brasil É o nosso velho Querido Rio Grande De tantas revoluções De tantas lutas Meu parabéns A grande colônia gaúcha Venho para cá Para trabalhar Trazer progresso E fazer a grandeza Deste estado Como de Santa Catarina Como de Mato Grosso do Sul Como de Mato Grosso Hoje na Amazônia Plantando progresso Mostrando que são Religiosos de verdade Rezando com as mãos Eu sei De pessoas que vieram pra cá Eu tenho um amigo meu Não vou nem dizer Porque eu já falei Muitas vezes Esse amigo meu Veio pra cá Ele é a esposa Né Pra abrir valeta Aqui no Boqueirão Na Vila Aue A ferramenta dele Era um apá Um apá E um enxadão Trabalhando Veio pra cá Pra trabalhar Muito, muito bom Pra quem veio pra trabalhar Esse homem Tinha duas mudas de roupa Uma pra ir na vista Com a esposa dele Aos domingos E a outra pra trabalhar A semana inteira Esse homem Tornou-se Um dos maiores nomes No transporte Do progresso Da nação brasileira Esse homem Veio Com o primeiro Veículo dele Ele tem guardado Até hoje Que foi uma bicicleta Aí Foi dono É dono De frotas De caminhão Hoje Transporta Coisas Para o Brasil Todo Mas não perdeu Aquele coração De amigo De companheiro Hoje me prestou Um homenagem Pelo menos 80 anos Que eu quase Ganhei uma criança Quase ganhei Foi porque Fiquei emocionado Eu quero que ele levante aqui Para receber o aplauso De vocês Que gostam de gente boa Eu quero dizer aqui em poucas palavras A humildade desse senhor aqui Eu já falei muitas vezes Que isso aqui Devia ser um general E é um general Que ele prende a gente Na frente da televisão Para assistir o programa dele Que é uma beleza Poucas palavras que eu falei aqui Mas eu acho que deve Deve exemplificar mais ou menos aquilo que ele é Em poucas palavras Eu disse que ele é um cantador Um apresentador Um trovador E que ele espalha as tradições Por todo esse nosso país E eu fico feliz Porque nós estamos Como diz Somos manco da mesma perna Manco da mesma perna Já fizemos 150 anos juntos E querendo esse Chegamos nos 200 Mas estamos aí empelhando Morrendo de feio E fico feliz Por estar mais uma vez Junto com o senhor Nessa empreitada E essas palavras Me enriquecem muito Eu nem mereço Mas agradeço de coração Muito obrigado Agora Fabiana Fabiana está aqui Fabiana Está com traje de prenda Lá Na casa das Pilsas Casa Das Pilsas Casa Da Walter É isso? Fabiana Levanta aí Levanta aí Nosso grafito vai mostrar Você Não sei se você é a garota Propaganda Da mamãe Mas você Representa muito bem Mostra esse vestido Você está É um vestido Tem uma época Que foi usada No Rio Grande E ela está aqui Se você é moça Quer ser gaúcha Quer ir para o CTG Procure Fica aqui no sítio cercado Nós vamos dar o endereço Para você Fabiana Dá uma virada Para lá e para cá Mostra Esse lindo vestido E daí eu vou te dizer Mais uma coisa Depois disso Mostrou? Vamos lá Aplausos Fabiana O teu vestido É lindo Eu só não gostei De uma coisa De um vestido As cores Ele é grevista Eu sou grevista Mas gostei Barbaridade Do teu vestido Parabéns Você Pode ser a garota Propaganda Da loja da mamãe Muito obrigado A vocês Pela presença Vamos demais Marca Moçada Não ia ser Se fosse no fandango Tinha a prenda Com coceira Na sol No pé E gaúcho Veio mascando Barbelo Do barbicacho Louco Querer se meter Na dança E para se meter Na dança Dançar bem E aproveitar O fandango É a marca Gaiteiro Vamos lá Vamos fazer a valsa Do Paulo Renato A música mais tocada Agora foi Nesse inverno Paixão de inverno Sobre as noites Tão fria do inverno Olhas secas Congela ao chão A saudade O amor distante Se faz gelo No meu coração E a galope O vento Vai levando A lembrança Da grande paixão E a galope O vento Vai levando A lembrança Da grande paixão Os meus olhos São gotas Orvalhos Na procura Do meu bem querer Meus cabelos Branquearam Cajadas Esperando A cada Amanhecer Do meu esponso Que aquenta Minha alma Já cansada De tanto Sofrer Do meu esponso Que aquenta Minha alma Já cansada De tanto Sofrer Eu queria Morena Eu queria Valpogueira Quentar Suas mãos Cada Brasa Que aquém Do meu peito Alegrando Este meu Coração Então Voltam Meus braços Morena Pra aquecer O peito Deste peão Então Volta Meus braços Morena Pra aquecer O frio Desse peão Desse peão Desse peão Desse peão Meu bom dia A todos É uma satisfação Muito grande Estar participando Do Alotier Novamente Agradecendo Ao nosso amigo Marcelino Essa parceria Agora Que é Serginho Eventos E Marcelino Hoje a gente Está aí com o grupo Marca de Gaiteiro Mas a gente tem Vários grupos Que a gente trabalha Então quero deixar Até o nosso contato Que é O 99817 6094 E o 9978748 0702 Esse é o contato Do Serginho E do Marcelino Para contratar Não somente O Ivan Taborda Esse grande ícone Da música Fazer vários shows Aí no Paraná inteiro Rio Grande do Sul Em toda a capital Aí E também O grupo Marca de Gaiteiro Agora Que vem aí Pra somar Juntamente com nós E também agradecendo O nosso grande amigo Luiz Adão Que está presente Luiz Adão Que é um amigo De grandes campereadas E agora aí Nossa satisfação Muito grande De estar junto com ele Também Churrascaria Gaúcha Nosso amigo Vânio Uma das melhores Carnes que tem Em Curitiba É churrascaria Gaúcha Tá pessoal Quem não conhece ainda Venha conhecer Fica aqui próximo Na BR-116 Aqui próximo Do viaduto Do Pinheirinho E você vai ser Muito bem atendido Por nosso amigo Vânio E também Pelos seus funcionários Também mandando Um grande abraço A Helenice Da Walter Pio Chazafab Todo o pessoal Aí né Que vai vestir O marca de Gaiteiro Muito em breve Tá bom É isso aí Agora Um salve de palmas Nós estamos aqui Na loja do lar Para mostrar a você Nossa amiga Dona de casa Nossa cliente A grande variedade De artigos natalinos Que nós recebemos Nós temos Lindas árvores de natal Enfeites As fitas Bolas As guirlandas De porta Os arranjos De mesa E você minha amiga Que quer montar A sua árvore De natal O seu arranjo De porta A sua guirlanda O seu arranjo De mesa Você escolhe O arranjo E nós montamos Para você Sem custo De mão de obra Você escolhe A árvore As bolas A fita Do seu gosto E nós montamos Sem custo De mão de obra A vista Nós trabalhamos Com desconto especial E trabalhamos Também Com todos Os cartões De crédito Parcelamos Em até Seis vezes Vem até Nossa loja Que nós Teremos O maior Prazer Em atendê-los Tombine Móveis E equipamentos Para escritório Aqui você encontra Cadeiras Do jeito Que você Sempre sonhou Todo mobiliário Para seu escritório Você encontra Aqui na Tombine Conta também Com reformas De cadeiras Ligue 3264-3001 Ou acesse www.tombinimóveis.com.br Tombine Móveis E equipamentos Para escritório Há 40 anos Unindo tradição A qualidade Boa Boa Meus amigos Estou eu aqui Novamente De cabresto curto Ao lado Dos meus Maiores amigos Porque Está vendo Esses aqui Esse aqui É o colchão Multimagem O melhor Do Brasil Você fala Você fala Você fala com ele Direto Na loja Sem Querer Queixê Dico De pato Galo Torto E nem Gregrê Para dizer Gregório Tá bom Multimagem Faça como eu Viva Viva essa vida Que Deus Prolongou Na tua vida E para os jovens Também Que se preparam Para trabalhar Isso aqui Não tem coisa melhor É bom Para a cabeça E se prepara Programa Ele Trabalha Sozinho Atenção Olha Você pode ligar Agora Falar com o pessoal Lá na loja Em qualquer parte Desse colchão Que vai mudar Sua vida Vai levar Saúde Para você E para a sua família Zero Quarenta e um Trinta e cinco Zero Três Três mil E dois Nutrimento Oeste Purina Para você Que é do campo Ou da cidade Aqui você encontra Produtos para Agricultura Produtos para Panificador E restaurantes Utilidade doméstica E presentes Em geral Floricultura Com variedades De flores naturais Nutrimento Oeste Purina Estamos na rua Argentina 993 Centro Fone 3264 2387 Medianeira Paraná Bom, prosseguimos O programa Mais uma marca Do grupo Marca de Gaiteiro Fazer uma verdade Então Para o falecido Marca de Gaiteiro Marca de Gaiteiro Marca de Gaiteiro Tá tristema Vai comigo Leva minha gaiteiro De pra mim Vale um tesouro Que eu vou tocando Até meu peradeiro abrigo Leva minha gaiteiro De pra mim Vale um tesouro E vou tocando Até meu peradeiro abrigo Como chegar no portão do cemitério Se comportando o homem deixando a botão Até ali já fizeram como eu quero Lá de na gaita pode continuar rezando Até ali já fizeram como eu quero Lá de na gaita pode continuar rezando A minha gaita vou deixar como lembrança A dos filhos que tiveram a vocação Porque eu não quero ela na mão de criança Andar rolando feito o banco pelo chão Porque eu não quero ela na mão de criança Andar rolando feito o banco pelo chão A minha esposa quero deixar o pedido E se um dia ela tem que se recordar Se porventura ela arrumar o teu marido Na minha gaita não é pra deixar tocar Se porventura ela arrumar o teu marido Na minha gaita não é pra deixar tocar Não é ciúme, não é intriga, não é nada Só que me importa que depois tenha morrido Tudo que eu quero com o marvado nunca diga Fiquei cagar e tenha mulher no falecido Tudo que eu quero com o marvado nunca diga Fiquei cagar e tenha mulher no falecido Vamos rematando com o padre Obrigado Voltamos com o programa Loutier Pela sua TBI Em Curitiba Aqui da churrascaria gaúcha No Pinheirinho Tá bom? Acertei? Acertei, compadre? Acertou Acertou Agora o senhor vai acertar também O senhor tem uns recadinhos pra mandar Manda porque o pessoal gosta muito do senhor Naquela região Ótimo Quero mandar um grande abraço Em primeiro lugar Aqui é o pessoal do Walter Pilchas Do Cid Cid Son Que está aqui também conosco Aqui com o padre Ivan Taborda E lá de Itaipulândia Pro meu amigo Adelar Itaipulândia Pro meu amigo doutor Lauride Cascavel Pro prefeito Paranhos Lá em Cascavel também Que é meu grande amigo Estive recentemente em Cascavel Lá em Foz do Iguaçu Nosso amigo Darinês Nosso amigo Maradona Enfim Todo aquele pessoal desta região bacana Muito gaúcha Muito colorado Muito gremista Também sou gremista Com o padre Ivan Taborda Mas está todo mundo em Colorado aqui hoje Está todo mundo Beleza Quero dar um abraço Para o Marcelino E para o Serginho Grande dupla Grandes empresários Parceria com a Patrão Velho Nós fundamos agora em Campo Largo A produtora Patrão Velho Produções Parceria com o Serginho E também com o Marcelino Indicamos Grandes bandos Inclusive aqui Né? Muito bem Esse conjunto bacana aqui Marca de Gaiteiro É isso mesmo? Marca de Gaiteiro Um abraço a todo mundo Ao rock aqui Ao Vande Obrigado Compadre de Votaborda Muito obrigado E até a próxima oportunidade Se Deus quiser Muito bem Vamos Marca de Marca de Gaiteiro 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 É solteiro, vivia na farra Certa e do rabo de saia A mulherada, a minha garrafa, me beijava Joguei a hora da bandaria Aquele dia o meu pai só me pegou Paguei tudo pra se cruzar Ele me tomou, ele me tomou, ele me tomou Eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu tô do lugar Eu vou botar a nega velha pra dormir A minha boba chapeca da minha bolita, eu vou botar Eu vou botar a nega velha pra dormir A minha boba chapeca da minha bolita, eu vou botar Eu vou sair de penil e sorrir, saio do mundo, bailando a fieira de amor alcançar Eu vou botar nega a fé pra dormir, a minha forma só deixar no palito eu vou botar Eu vou botar nega a fé pra dormir, a minha forma só preta, meu palito eu vou botar Eu vou sair de penil e eu vou sumir, eu vou botar nega a fé pra dormir, a minha forma só deixar no palito eu vou botar Bom, minha gente, chegamos ao arremate desse programa Eu quero agradecer a todos vocês que aqui compareceram Quero agradecer a nossa querida churrascaria gaúcha, a churrascaria do gaúcho e de todos aqueles que gostam do que é bom Parabéns à direção dessa casa, muito obrigado por ter recebido nós aqui Eu agradeço no fundo da minha alma e digo assim ao grupo Marca de Velho Pio Muito bom, parabéns, aproveite esse grupo, leve a sua cidade porque eles são bons Eu digo assim agora, a semana que vem voltamos e alguma querência Que o meu patrão velho lá derriba que tem Buenas e até por lá Buenas e até por lá Buenas e até por lá